Bom dia! Bom dia, família! Bom dia, criança! Tudo bem com vocês? Vocês estão legal? Eu também estou legal! Olha, eu tô com muita saudade de vocês! Muita saudade de brincar com vocês! Saudade de cantar, dançar e contar a história! A história da formiga e a cigarra! Prontinho, vamos começar a historinha e vocês vão ficar ouvindo, tá bom? A história da cigarra e a formiga! Várias formigas, tá vendo aqui? Bastante formiga! Então, a Pro vai contar a historinha das suas cigarras e das suas formigas para vocês! Vamos lá? Era uma vez uma cigarra que tinha um violão e ela cantava o dia todo e ela ficava a maior tempo cantando e ela cantava Com o violão sempre cantando, amarecia o dia e ela ia para debaixo da árvore cantar, cantava, cantava Ela vivia feliz todos os dias, ela vivia feliz todos os dias, ela vivia feliz todos os dias, para ela não tinha dia triste, todos os dias era dia de festa, dia de alegria Ela vivia cantando com o seu violão E cantava, enquanto ela cantava, as formiga subia e descia, subia e descia, carregando folhas, carregando mantimento para a casinha delas Ela estava estocando comida, ela estava estocando comida, sabe para quê? Quando chegasse o frio, elas tinham comida suficiente para elas comerem Enquanto isso, a cigarra só cantava, gostava muito de cantar E um dia, ela ficou olhando, olhando aquelas formigas, com aquele monte de mantimento nas costas e ela parou uma das formigas e perguntou para ela Oh, formiguinha, por que você fica carregando essa folha para cima e para baixo todos os dias? A formiguinha respondeu Oh, dona Cigarra, a senhora não sabe? A gente está estocando comida para o inverno Quando chegar o frio, a gente vai ter comida suficiente para nós comer Porque temos que trabalhar agora, no verão, para no inverno a gente ter o que comer em nossa casa E ela respondeu, a cigarra disse para a formiga Ah, mas está muito longe para chegar o frio Vai demorar muito para chegar esse inverno Vamos cantar, vamos se divertir A formiga disse Não, a gente precisa trabalhar agora Porque senão, quando chegar o frio, a gente não tem o que comer E as formiguinhas continuaram a carregar seus mantimentos Enquanto isso, ela só cantava Cantava o dia todo essa cigarra Porque ela queria se divertir, ela não queria trabalhar Ela era preguiçosa E as formigas trabalhadoras, olha como trabalhava Um sol muito quente, o sol estava quente, quente E as coitadinhas carregando aquelas folhas nas costas Quase não aguentavam subir aquela subida para chegar na casinha dela E o tempo foi se passando E não é que chegou mesmo o inverno Chegou um frio, um frio terrível Muito frio E as formigas entraram todas para a casinha delas E ficaram lá dentro Lá era bem aconchegante, quentinho dentro da casinha delas Porque ela estava se escondendo do frio E tinha muito mantimento para elas comerem dentro da casa Elas poderiam ficar um bom tempo até acabar o frio Para elas saírem para fora da casinha delas E a cigarra, coitada da cigarra Acordou pela manhã Estava um frio terrível E ela sentia muito frio E sentia muita fome E ela, sabe o que ela disse? Ela disse assim Ah, eu não posso ser orgulhosa Eu vou atrás daquela formiguinha Que estava carregando aquelas comidas gostosas Que sabe, ela me dá um pouquinho E também ela pode me engasalhar Ela pegou o violão Colocou nas suas costas E foi até a casa da formiga Chegou lá e ela bateu A formiguinha atendeu Porque ela reconheceu Quem estava batendo Porque ela gritou Olá, formiguinha Desculpe você me ajudar Estou tremendo de fio Olha aqui A formiguinha olhou desconfiada Enquanto a formiguinha estava lá na porta Olha quem apareceu Aquela formiga Que manda em todos Ela era chefe Do bando Então ela chegou e perguntou Quem é que está batendo aí na porta? Quem está batendo? A formiguinha respondeu Aquela cigarra Que só fica cantando Cantando Agora ela veio aqui pedir Agrigo Pedir comida Porque está com frio A formiga Ela é muito inteligente Essa formiga Sábia Ela disse Sim Manda ela entrar Vamos dar comida para ela E vamos dar agasalho para ela Não podemos deixar ela aí Nesse frio Manda ela entrar Não devemos ser mal para ninguém Vamos mandar ela entrar E vamos agasalhar E dar comida para ela E a formiga entrou Dentro da casa E a cigarra entrou junto E foram lá para dentro da casa E lá eles agasalharam ela Deram comida para ela comer E ela ficou lá Quietinha Até ela melhorar Daquele frio que ela estava Quando ela ficou Bem boazinha Que estava já Bem quente O corpo dela E com a barriguinha bem cheia Ela começou a cantar Lá dentro Para as formigas E ela cantava Porque ela estava lá dentro Porque ela foi acolhida Pelas formigas As formigas acolheram ela Porque as formigas Têm um coração bom Por isso devemos ser bons Não é? Na hora que ela estava trabalhando A cigarra cantou Mas quando a cigarra precisou Elas acolheram A cigarra Devemos ser assim também Nós os humanos Não é mesmo? Legal, né? Essa é a história da formiga E a cigarra E ela ficou lá dentro Na casa da formiga Quando passou aquele frio Ela saiu para fora Junto com a formiga E aprendeu a lição Começou a trabalhar Sempre que estava chegando o inverno Chegando aquele frio Ela também começou A juntar mantimento Para a casinha dela Em vez de ficar lá Cantando Ela ficou esperta Começou a trabalhar E deixou de ser preguiçosa Mas depois que ela aprendeu a lição Que tem que trabalhar A juntar seus alimentos Para quando chegar a hora Na necessidade Ela tem com que se virar Em vez de ficar pedindo Para os vizinhos Legal? Muito legal Agora vamos ouvir a historinha A musiquinha da formiga Vamos lá Ouvir a musiquinha da formiga Um, dois, três e... Já! Já! Legal, né? Viu? A formiguinha Trabalha sem parar E a cigarra Só pensa em cantar E fica de papo para o ar Legal! Viu, cigarra? Tem que aprender a trabalhar E temos que aprender com as formigas, né? Trabalhar sempre E ter sempre as nossas coisinhas Não é mesmo, criança? Beijo para vocês Fiquem com Deus Um abraço da ProLau E tchau!